Fala galera, vamos guardar a galera chegar Atenção queridos comissários, vamos entrando Carlos Su Bem vindo galera, bem vindo queridos comissários Vamos começar nossa live de hoje que está bem legal Um assunto bem importante Olha só, nosso parceiro já entrou aqui Assim que ele mandar a solicitação vamos aceitar e vamos conversar hoje de um assunto Que é de extrema importância galera, para você que deseja ser futuro comissário Até para quem agora não está trabalhando, que já é comissário Que não está trabalhando É importante ter essas notícias, se atualizar no mercado, saber como está Porque tem muita gente que já voa, já voou Mas está um pouco fora do mercado E hoje trazemos aqui um dos mentores Olha aí, ele já entrou aí Um dos mentores maravilhosos que eu super indico Você me chama, com certeza Vou só aqui chamar O nome Vai começar o nosso bate-papo Muito obrigado a todos os terem Chegou Olha ele aí, tudo bem Scott? Fala Racão, tudo bem? Tudo bom Bom galera, esse aqui é o nosso mentor Hoje que vai estar aqui esse bate-papo com a gente bem legal É o nosso querido Alexandre Scott Para quem não conhece, vai conhecer agora mesmo Que ele vai se apresentar para vocês Então, parabéns, senhor Scott Ô louco, a galera está chegando aí ainda São oito horas em ponto Muito obrigado aí pelo convite da página Diário de Margarida Imagina, eu te agradeço Muito legal, a galera vai entrando aí A gente dá uns minutinhos para a galera entrar Isso Para que a gente passe aí umas informações muito úteis Muito úteis Para a carreira da galera aí Então, alguém está falando aí Alexandre estava arrasando aqui em SSA Creio que é em Salvador, né? Foi em Salvador, eu estive lá Foi minha última turma depois do De ficar preso dentro de casa Por causa do coronavírus Isso Enquanto a galera vai chegando aqui A gente vai conhecendo a galera que está chegando também Enquanto vai aumentando a visão De Salvador O povo da Bahia é preso aqui, hein? Que legal E já tem seis turmas de Banco e Seleção Que a gente teve que adiar, né? Cancelar, adiar, prorrogar Verdade, né? Por conta disso que está acontecendo aí A gente parou na turma 302 Já era para estar na 308 já Mas logo, logo a gente já retoma Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Essa é a Sacrisa Então, eu vou ter que abrir Vai ter que ir na vida Legal A galera está chegando aí Chama a galera, pessoal Clica no aviãozinho aí Chama a galera Gente, vamos aí Vamos chamar o diário O comissário Chama a galera aí Que vocês que estiveram aí Todo esse momento Que eu convidei vocês Pelas redes sociais É importante Não só você vir Como chamar também o seu amiguinho Aquele que sonha em ser comissário É muito importante Aquele que sonha em ser comissário também Que está aí Que fez curso com vocês É importante estar todo mundo aqui Para assistir essa live Porque é um conteúdo Muito interessante E importante Não deixe de ser importante Porque o tema Que eu publiquei lá É um tema que Foi indicado até Pelo nosso querido Alexandre Scott Porque Como ele é um profissional da área Ele entende a necessidade De muitos saberem Dessa informação Ter o conhecimento Dessa Né? É isso, Alexandre? Exatamente Na verdade É um tema recorrente Que eu trabalho nos treinamentos Onde as pessoas Muitas vezes Elas têm muitas dúvidas Quanto que ela tem Que ter de dinheiro Para poder investir No seu processo seletivo E isso faz com que Não ter esse conhecimento Não ter essas quantidades Claras na cabeça Faz com que as pessoas Muitas vezes Se sabotem, né? Quantas vezes eu vejo Comissários que são convidados Para uma seleção De última hora E não podem vir Porque não tem dinheiro Porque não reservaram o dinheiro Então eu tenho buscado Nessa quarentena Fazer várias lives Com temas diferentes Que nunca foram feitos Na aviação Né? E é importante Acompanhar essas lives Né, o Scott? Eu acho que é o momento Agora dessa quarentena O profissional Ele está buscando Né? Aí o conhecimento Da sua área Eu acho que É até bom Assim Não fala que Ah, essa quarentena Está sendo algo Meio que Como eu vou dizer Assim, desastroso Né? Para o nosso mundo Mas ao mesmo tempo Você tem que refletir Como um ser humano Da evolução Né? Que nós estamos Para evoluir Como tirar vantagem Como você conseguir Tirar vantagem Exato O desafio de ficar Dentro de casa É obrigatório Para todo mundo Ok Como que eu tiro vantagem Disso, né? Reclamar é uma opção Ok Mas não vai mudar nada Então se a gente puder Olhar pelo outro lado Aproveitar para poder Aprender coisas novas Estudar A gente só tem a ganhar Enquanto tem gente Que está reclamando A gente está aqui Conversando Batendo papo Trazendo informação Exato É uma coisa que assim Eu super assim No começo Achei aquela coisa Pediante Mas depois eu Realmente fiquei repensando Sabe os meus valores Repensando Essa quarentena Cara Usar isso ao meu favor Isso está muito importante Esse momento agora Porque sempre Nós usamos A desculpa O Scott Você mesmo Que me acompanha Que é Que eu estou sempre Na mentoria com você Você vê Que nós sempre Vai ter desculpa De tempo Nunca vai ter tempo Para estudar Ai não tenho tempo Para isso Nos seus próprios cursos Que você dá Que eu participo Qual é a maior desculpa Que a galera dá Lá na hora Por que você não Porque eu trabalho Porque eu tenho tempo Porque isso Porque aquilo Agora esse momento Não tem desculpa Você não tem tempo Para estudar Para se dedicar Porque quando voltar O mercado Quando tudo voltar Normal Vai ser Muita contratação Não é isso Que você tem aí De esperança O que eu imagino Vai precisar Para quem está chegando Aí agora Então eu sou Alexandre Scott Trabalho com o Instituto Melhorando Pessoas Há 12 anos Tenho aí A pretensão De ajudar As pessoas A ter mais clareza Sobre como dar os passos Para alcançar Ser comissário de voo Então ao longo Dos treinamentos São 300 Mais de 300 Turmas De processo seletivo Presencial Na qual o Marcos Teve a oportunidade De fazer algumas Inclusive a primeira Lá do Rio de Janeiro Foi em 2015 Isso Depois a gente teve aí Cursos também online A gente tem uma forma De as mentorias Que estão acontecendo Agora em 2020 Mas o que eu percebo Muitas vezes É que é uma dúvida Recorrente nos treinamentos Quanto que eu tenho Que ter de dinheiro Para poder fazer O processo seletivo Então eu quero Já fazer essa pergunta Agora Para quem está aqui Assistindo a live E dá tempo ainda De convidar a galera Dá tempo de chamar Mais gente Olha a Titi Aralina Entrando aí também Porque é uma informação Que ela não pode ficar Aqui só com 15 pessoas A gente tem que espalhar isso Espalhar, exatamente Por isso que essa live Olá, Titi A Titi Aralina Está aí É, está aí Essa live vai ser gravada Vai ficar no YouTube Para depois a gente Colocar lá com o título De quanto eu vou gastar Para ir para uma seleção Porque muita gente Não tem essa ideia De quanto vai gastar Eu realmente Eu não tive Essa ideia Eu realmente sou um dos Que eu me jogo Eu não tive essa ideia E de realmente Quando você vai Quando você tem O seu primeiro processo seletivo Você vê o quanto Isso impactua E até quando você Chega lá As informações Que você tem Depois a gente pode Entrar em detalhes Sobre isso Exatamente Exatamente A pessoa muitas vezes Ela vai no escuro Ela sabe que ela pode Ter que ficar de um dia Para o outro Para esperar o resultado Ela não tem dinheiro Para ficar num hotel Ela não tem Então eu vejo as pessoas Passarem um pouco De necessidade Por falta de informação E é uma coisa Exato É uma coisa muito particular O que o Marcos Vai gastar Para ir em uma seleção Não é o que a Maria Vai gastar Não é o que o Ricardo Vai gastar E é por isso Que fica difícil As pessoas conseguirem Dar dicas De quanto gasta Por quê? Porque se eu não tiver Uma planilha Programada Em função De onde eu moro É isso que eu vou Enxerar vocês A fazerem aqui Nessa live Vou ensinar vocês A criarem uma planilha Onde vocês vão Alimentar as informações E automaticamente Isso vai dar um valor E esse valor Que você vai ter que perseguir Aí tem outras ferramentas Que a gente vai dar Umas dicas aqui também De como você pode Conseguir esse valor Isso Então a primeira pergunta É essa Uma coisa que a gente Queria comentar também O Scott Que é Quando você deu esse tema Esse assunto Sobre O valor Mais ou menos Que nós poderíamos Tentar noção De quanto vai gastar Para uma seleção Uma coisa também Que eu percebi Não é só A ida na seleção É quando você É aprovado também O que você vai ter depois Nós vamos falar Sobre isso também Falar sobre treinamento Quanto que gasta Quanto que você tem Que tem que ter Esse gasto Vai ser o mais Que causa No Nós Que estamos sendo Selecionados É um dos Que vai mais Impactar Na realidade Porque é legal Aquela emoção Meu Deus Eu fui aprovado Eu vou Para a companhia aérea Para ir para o treinamento Para poder me transportar E aí eu tenho que andar Muito a pé E aí eu tenho que dormir mal Embolado com outras Oito pessoas Isso Eu não consigo estudar E eu reprovo no treinamento Como eu ando embora E para quem não é Da local Do local Do treinamento Para quem não é Daquela região Sofre muito No caso Quem é de outras cidades É de outros estados Exatamente Então a ideia da live É essa Por isso que a gente Deu essa introdução aqui Tem 20 pessoas a bordo Chame mais gente Dá tempo ainda Tenho certeza Que vocês têm um amigo Que fez o curso de comissário Coloca lá um linkzinho Rapidinho Lá no WhatsApp Para a galera entrar aqui Porque é importantíssima Essa informação Que a gente vai passar Para vocês É a primeira live Que a gente faz Sobre custos De investimento Para processos seletivos E o período de treinamento E eu vou pedir Para vocês agora Também peguem papel e caneta Separem papel e caneta Importante Para anotar Não se vão esquecer Porque a gente não tem domínio De quando a gente vai chegar Na seleção Então separem papel e caneta A gente vai dar aí Um minutinho Para você pegar papel e caneta E aí vocês escrevem aí Se está ok A caneta De papel Escrevem aí Chama a galera Que a gente vai começar agora Fazer Isso A caderninha que já está aqui Para anotar todas as informações Isso aí Isso aí E aí está aí A galera que ele falou Vai chamando a galera aí Vai chamando todo mundo Porque Todo mundo tem que ter Essa informação Não seja Aí Não guarde só para vocês Chama o seu amigo Porque eu tenho certeza Que todo mundo que está aqui Nessa live São futuros comissários Pessoas que Têm conhecimento de alguém Que já fez curso Já se formou em comissário Não tem as asas ainda Galera que está esperando As suas asas Eu acho que Todo mundo aqui Tem algum conhecido sim Algum colega Então é importante Chamar essa pessoa Para assistir essa live Vamos lá Depois também pode ir A hora que acabar Está aqui Vai ficar por 24 horas Pode indicar os colegas Eu vou salvar no canal Do YouTube Depois eu mando o link Para você Marquinhos Depois você publica O link também Para a galera Então vamos lá Vamos começar A gente vai antecipar A gente vai na verdade Passar um pouco Porque eu tenho feito Várias lives constantes Então terça-feira Eu falei sobre clareza Missão Visão e valores Ontem O que eu falei Ontem a gente falou Sobre inteligência emocional Hoje a gente vai falar Sobre recursos financeiros Amanhã eu vou estar Em outra página Futura comissária Vou estar falando Sobre perguntas de RH E documentação São várias peças De quebra-cabeça São várias pecinhas De quebra-cabeça Que tem que se juntar Em algum momento Então não adianta também Então aqui Essa live Nós vamos tratar Somente de valores Quanto eu vou gastar Quanto eu vou investir Para poder fazer A fase Dos processos seletivos E depois Quando eu passar Quanto eu vou gastar Para ficar No treinamento Ok Como isso é muito variável Esses valores São variáveis Vocês vão calcular De acordo Com o que vocês sabem De onde vocês moram Então a primeira coisa Eu preciso saber De onde vocês moram Escrevam aí O estado Que vocês moram Porque pelo estado Eu vou dar alguns exemplos Também estou fazendo junto Você também serve para mim Também estou aqui O estado Que vocês moram Porque em cima disso Eu vou dar alguns exemplos Uma coisa É a pessoa Sair De uma seleção Do Rio de Janeiro Outra coisa É sair de Belo Horizonte E Curitiba Que estão mais colados Em São Paulo Outra coisa É a pessoa sair De Porto Alegre Manaus De Natal Exato Então vamos entender isso Tem galera da Bahia Tem galera do Ceará São custos diferentes Rondônia Lá em cima Olha lá São Paulo está do lado São Paulo teoricamente São as pessoas Que vão ter mais facilidade Florianópolis Então são vários lugares Vamos entender isso Primeira coisa Anote na primeira página Na parte de cima Da Folha Anote o nome Da sua cidade E põe To Ou seja Para São Paulo Por que que eu vou Bater em cima De São Paulo Porque as seleções São feitas em São Paulo Ou na capital Ou em Campinas E ponto É São Paulo É o estado de São Paulo Ok? Exato Raríssimas exceções Aconteceram no passado De ter processos seletivos Em outras bases Como seleção No próprio Rio Como seleção Em Curitiba Como seleção Em Salvador Como seleção Em Minas Gerais Como seleção Em Brasília Foram raríssimas Seleções Então vamos nos concentrar Com aquilo que é 99% de oportunidade De chance São Paulo Então o nome da sua cidade To São Paulo Isso Você deva ter uma ideia De quanto custa Uma passagem aérea Vamos falar de passagem aérea Por que? Quem está em Rondônia Quem está em Manaus Quem está no Ceará Quem está em Natal Quem está em Porto Alegre Se receber um comunicado Se receber um convite Agora à noite Para vir para uma seleção No outro dia Mesmo que queira vir de ônibus Não dá tempo Vamos entender isso Não dá mesmo As empresas aéreas As empresas aéreas Elas podem te chamar Do dia para a noite Como elas podem dar Um dia de tolerância Talvez dois dias De tolerância Para você chegar Tem gente que nem Com dois dias Consegue chegar de ônibus Por conta da distância Então a única forma De você chegar Na seleção Vai ser de avião De avião Então a primeira coisa Que eu quero que vocês coloquem Se vocês não tiverem Esse valor agora Esse número agora Não tem problema Faz uma consulta Depois na internet De quanto custa Uma passagem Comprada de última hora É claro que agora Se você for consultar Agora nessa época Talvez os preços Vão estar distorcidos Por conta do evento Dos fechamentos Dos aeroportos Do coronavírus Tá Mas quando normalizar Então eu tenho Mais ou menos Na minha cabeça Que uma passagem De Natal De Manaus De Rondônia Para São Paulo De última hora Deve ser de R$ 1.500 A R$ 2.000 Pelo menos Pelo menos Pelo menos Só vinda Só uma etapa Se eu tiver errado Alguém me corrija Até porque Cada um vai colocar Os seus valores Então você já foi chamado Para a primeira fase Vamos entender Que tem companhias aéreas Que você tem que vir Três vezes Tem companhias aéreas Que você vai vir Duas vezes E tem companhias aéreas Que você vai vir Uma vez O que você vai fazer Depois Quando você chegar No número final Você vai multiplicar Pelo número das vezes Que você vai ter que vir A São Paulo Então escreve aí No cantinho da folha Azul Latam Gol E vamos colocar também A Voipaz A gente não sabe Se ela vai sobreviver Nesse mercado Mas A princípio Vamos contar Que ela vai sobreviver No mercado Que ela fica em Ribeirão Preto Interior de São Paulo Então Se eu tiver que vir Fazer seleção na Azul Eu vou ter que vir Pelo menos Uma vez Pessoalmente Ser entrevistado Até porque A primeira fase da Azul Hoje é online E a segunda fase É presencial Ok? Certo Maravilha Depois O próximo passo Depois que eu fui aprovado Então vamos contar Só a seleção primeiro Se eu tiver que vir Na Gol Na Gol Eu vou ter que vir Pelo menos Duas vezes Uma para fazer A etapa do objeto O inglês E automaticamente A minha apresentação pessoal Depois eu volto Em São Paulo Para fazer dinâmica De grupo Entrevista com o gestor Nossa Ou pelo menos Duas vezes Isso Eu estou falando Pelos moldes De processo seletivo De até Março De 2020 Que foram os últimos Que aconteceram Pode ser que depois Disso tudo Mude tudo Mas vamos entender Para a gente ter uma ideia De cálculo Uma lógica Uma operativa E a Latam Você tinha que vir Três vezes A São Paulo Primeira fase Para fazer uma entrevista E uma prova Segunda fase Para fazer dinâmica De grupo E terceira fase Fazer entrevista Com o gestor Novamente Em média Três vezes Vim a São Paulo São Paulo São Paulo Significa o que Quando eu falo De gol Eu estou falando Do aeroporto De Congonhas Exatamente Dentro do aeroporto De Congonhas É a sede Do hangar Da gol Então se você Precisa ficar em hotel Você vai ficar Em volta De Congonhas Em Alatã Até março Desse ano Que passou Era Era praticamente Também o aeroporto De Congonhas A academia da Alatã Ficava 10 minutos Do aeroporto De Congonhas Agora os últimos processos Já foram no centro De treinamento Da Alatã Que é em Guarulhos Então ali em volta Do aeroporto De Guarulhos Não tem muita coisa Você vai ter que ir Para a cidade de Guarulhos Que está uns 20 minutos 15 minutos Vai ter que ficar hospedado Naquela região Para não se atrasar Em volta de Congonhas Em volta de Congonhas Tem diversas pensões Para comissários Já em Guarulhos Não existe ainda Então é um mercado Que não apareceu ainda Porque é muito novo Esse centro de manutenção Da Alatã Em Guarulhos Então em Guarulhos Você vai ter que ficar Num hotel Já em Congonhas Você pode ficar Numa pousada Que pode ser um pouco Mais barato Mas vamos falar O valor dos dois E a Azul Em Campinas No aeroporto Viracopos Na frente do aeroporto Viracopos É a sede da Unia Azul Onde você faz A entrevista Que por sua vez Muitas vezes Pode ser feito Também em Alphaville Alphaville Em Barueria É uma cidade Que fica aí Uns 30 minutos Saindo de Congonhas Ou Guarulhos Indo de Uber Até essa localidade A gente vai falar Disso já já E a Boi Pés É em Ribeirão Preto Fica dentro do aeroporto De Ribeirão Preto No hangar Também não tem pensão Por perto Também não tem hotel Por perto Você vai ter que Se afastar Para a cidade Quando eu falo Se afastar Significa deslocamento Ônibus Uber Táxi Que seja Já colocamos aí Pessoal A live está legal? Está clara? Está ficando Está ficando Pedagogicamente Objetiva? Dá um feedback Para a gente aí Descarrega o coraçãozinho E chamam a gente aí Que dá tempo De a galera entrar Ô Scott Perdão O Boi Pés É quantas etapas mesmo? A Boi Pés Fez uma única etapa Fez uma única etapa O dia inteiro Tá Então Azul uma Boi Pés uma Latam três E gol duas Ok? Exato Maravilha Então Então Você já sabe Quanto custa Uma vinda Para São Paulo Em função De onde você Mora Quem mora Em São Paulo Na capital O cara Pega um ônibus De quatro e trinta Quatro e oitenta Então Ele pode chegar Nesse local Com quatro e oitenta No máximo Com mais um metrô Em Guarulhos Com dez reais Ele chega na seleção Lembrando Que você vai estar Todo emperiquetado Emperiquetada Com gel Com cabelo Maquiagem Então de repente Você não vai se colocar Dentro de um trem Lotado Dentro de um ônibus Entupido de gente Tem que pensar Nisso também Tem que pensar Eu sempre Eu sempre Nesse quesito Quando eu for Mais para a seleção Eu sempre gosto De deixar reservado Dinheiro para o Uber Não importa Cação de crédito Ou alguma coisa Para o Uber Por causa disso Para não chegar atrasado Porque isso Impacta muito No seu processo Vamos calcular Isso quanto custa Vamos lá Então Eu já tenho Mais ou menos Um valor Se eu estou em Natal Se eu estou em Manaus Se eu estou em Rondônia E eu vou cobrar Eu vou calcular 2 mil reais de passagem Se eu estou em Porto Alegre 1.500 Se eu estou em Santa Catarina Uns mil Se eu estou em Curitiba 800 Se eu estou em Belo Horizonte 800 Se eu estou em São Paulo 10, 15 reais De ônibus Vamos falar de ônibus Ah Scott Mas eu posso vir de ônibus De Salvador Posso Vou levar dois dias Talvez para chegar Em São Paulo Morto Quebrado Arrebentado Tem que entender Que você continua Trabalhando No seu trabalho Você não vai poder Pegar a dispensa De muitos dias Tem tudo isso Aí você Ok Chegou na seleção Fez a primeira etapa Vai para casa Esperar o resultado Então mais uma passagem Para você voltar Aí você coloca No seu cálculo É de avião Dobre o valor É Vai voltar de ônibus Que agora você pode Voltar com tranquilidade Coloca o valor De quanto custa o ônibus Para você voltar Ah mas eu passei Agora eu vou para Voltar de novo Eu tenho que vir E voltar de novo E vir e voltar de novo Então O meu custo Para fazer seleção Numa azul É de x Só de passagem Na Gol É x mais 1 E na Latam É x mais 2 Concordam comigo? Vezes o valor Que só serve para você Isso Isso só de transporte A ônibus Ou avião Só que você Por experiência própria Eu indico que você Fique sim hospedado Na noite anterior Da tua seleção Não venha direto Não desembarca direto No aeroporto Sai correndo Não venha direto Desce na rodoviária Do Tietê Só para você ter ideia Para quem não conhece A rodoviária do Tietê Ela fica num ponto E parece um triângulo Guarulhos está para o outro ponto Congonha está para o outro ponto Você leva pelo menos De condução normal Uma hora Para chegar em Congonhas Uma hora Para chegar em Guarulhos E se for de Uber Você vai gastar Seus 30 minutos Para cada lado Se São Paulo Não tiver um caos de trânsito É bem complicado mesmo Existe o risco De você Chegar atrasado Existe o risco De você perder o voo Para chegar em cima da hora Existe o risco De cair Uma tempestade Em São Paulo Alagar tudo E parar Existem vários riscos Se você tiver já hospedado Em volta A cerca de 2km De distância Do ponto Da sua seleção É muito mais tranquilo E aí agora Você vai começar a colocar Quanto custa Essa hospedagem Vamos dar uma média Para eles aí Marquinho Se você ficar Se você ficar em um hotel Em volta de Congonhas Ou de Guarulhos Uma diária de hotel Você vai encontrar Pelo mínimo valor 150 reais 150 reais 150 a 200 Para dormir uma noite Num hotel simples Padrão Ibis Padrão Slavieiro Padrão Né? Não estou falando De top não É Porque A gente está falando De economia Então vai encontrar O mais barato O mais acessível No momento Isso aí Pensões em Congonhas Você vai encontrar Uma média aí De uns 70 80 reais Uma diária Para dormir Algumas mais Algumas menos Só que muitas vezes Você vai dormir Dividindo beliche Com outras pessoas Vai ter gente Que vai chegar Do voo Porque comissário Usa pensão também Vão estar fazendo bagunça E naquela noite Você quer ter uma boa noite De descanso Para estar concentrado Então a tua economia Eu vou falar Um termo aqui Que eu uso É Tua economia Pode ser porca E pode Custar O teu processo seletivo Então você gasta 2 mil Conta uma passagem aérea E economiza depois 40 reais Para não ficar Num hotel E perde uma seleção Porque você não dormiu bem Entendeu? Exato Cuidado com isso E se for em Guarulhos Você vai gastar Também uma média De uns 170 A 180 reais Uma diária Num hotel Como você tem que chegar Na seleção No horário Provavelmente Você vai pegar um Uber Hoje um Uber Mais barato que o táxi Um Uber Da região do aeroporto De Guarulhos Até o aeroporto De Guarulhos Onde é a seleção Da Latam Você vai pagar Pelo menos Uns 30 reais Em Congonhas Ali no miolo De Congonhas Uns 15 Para chegar No aeroporto De Congonhas Depende da pensão Que você ficar Ou do hotel Que você ficar Você atravessa a rua Atravessa a passarela E tá na frente Do aeroporto De Congonhas Ok? Eu tenho Pra ter uma ideia Agora Eu tenho alimentação Também Porque se eu tiver Sem comer Meu corpo Não funciona direito E aí Eu não vou ter energia Pra poder raciocinar E passar na minha prova Na minha seleção O meu teste de idioma Faz sentido tudo isso Eu não posso Eu vou comer um McDonald's Três dias seguidos Você vai passar mal Então eu vou gastar Uma média Só pra vocês terem ideia De preço do prato O prato de refeição O prato no self-service Aqui na região De Congonhas Tem vários restaurantezinhos Em volta Pelo menos uns 30 reais Pra comer simples Talvez você ache Até uma boca de porco Pra comer por 15 Mas eu não sei O que você vai comer E de repente Você vai arriscar Comendo um lugar Muito barato Que te faz mal E você passa mal Na seleção Será que vale a pena? Economia porca Entende? Isso tudo Quando você tá ansioso Pra vir pra seleção Você não consegue Pensar em tudo isso Com calma Exato Essa live é importante E aí Quando você tá em Guarulhos Você tá lascado Porque no aeroporto de Guarulhos Quanto custa Uma refeição No aeroporto de Guarulhos 40 reais 50 reais Ou você vai cair No McDonald's Que também não vai gastar Menos de 28 30 Um kit Porque Saibam vocês Que o McDonald's No aeroporto de Guarulhos É mais caro Que em qualquer outro lugar Isso é verdade É importante E você tem que ter Um café da manhã Talvez tá embutido lá No seu hotel Na pensão Não tem o café da manhã Então cuidado Pra não fazer Economia porca Pra você depois Se arrepender E você vai ter que ter Um almoço Vai ter que ter Uma janta Ou você vai tomar Um café no aeroporto Um pão de queijo Um pão de queijo E um cafezinho No aeroporto Custa 18 reais Imagina Olha o Fabião O Fabião sabe muito bem Do que eu tô falando E se deslocar Pra seleção Abraço Vai dar dinheiro Então Tudo isso Que eu tô falando Pra vocês Põe na ponta Do lápis agora E agora você consegue Calcular Eu te dei o valor Da passagem de avião Mais ou menos Ou você sabe Eu te dei o valor Do hotel Mais ou menos Ou você já calculou Aí Te dei o valor Da alimentação Duas refeições Te dei o valor Do Uber Você já consegue Calcular E quanto custa Pra você vir Ficar um dia inteiro Dormir Voltar no outro dia Pra sua casa à noite Entendendo que você Pega o avião à noite Pra voltar pra sua casa Coloca aí no bate-papo Escreve aí pra gente Quanto custa Uma vinda pra São Paulo Em média Da onde você mora Eu quero Tô curioso Pra saber Se você fez esse cálculo Agora Vamos lá Os valores Vão ser totalmente diferentes Pra mim Já deu aqui Mais de dois mil reais E você tá no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro E é coisa simples Nada de lucro Você pode pegar Na rodoviária Do Rio de Janeiro Novo Rio Pegar um ônibus Por 120 reais Eu tenho qualquer avião Né? Qualquer avião Mas claro Se eu for de ônibus Dependendo Porque geralmente As entrevistas Vão ser super em cima Ou com 3, 4 dias Então nesse caso Eu preciso ir de ônibus De avião Pra poder descansar Sabe? Exatamente Aí a pessoa fala assim Mas eu não posso comprar Passagem com antecedência? Não Não porque você não sabe Quando é tua seleção Depois você comprou Passagem Uma promoção Por 200 reais E quando você vai remarcar Sai mais cara A remarcação Do que a passagem Então você não tem como Comprar passagem Com antecedência Você pode usar Talvez um programa De pontos E aí eu dou uma dica Pra vocês agora Existem algumas Companhias aéreas Que você paga Uma mensalidade Pra virar um Cliente Desse programa De fidelidade E vai guardando pontos E aí sim Você pode usar Esses pontos Numa emergência É eu faço isso Com um programa De pontos Eu pago isso Porque como Minha família É no outro estado Então me ajuda Bastante Nesse sentido Então você paga Talvez um plano De 35 reais Um plano De 80 reais Por mês Vai juntando pontos Em 6 E tem pontos Suficiente E é engraçado Que isso me ajudou Muito em um processo Seletivo É verdade Scott O último que eu fiz Agora Que não foi pra brasileira Eu fiz um processo Seletivo Ano passado E eu usei Os meus pontos Do programa Que eu até nem lembrava E me ajudou bastante Então foi uma emergência Que eu não tinha como Tirar esse dinheiro Olha lá A galera colocando Os valores aí 7 mil 3 mil 3.700 3.500 Pessoal Isso praticamente Se não for o curso De comissário Que você já pagou É muito próximo Do valor do curso De comissário Verdade Só que quando você Se inscreveu No curso de comissário Lá na tua escola Lá no fim do mundo Né E ninguém tem culpa De morar onde mora Porque é a situação E a aviação Tá aqui em São Paulo O que acontece É que a escola Não deixou claro Que você teria tudo isso Pra investir Ela vendeu apenas O curso A mensalidade E você agora Vem descobrir Que você vai ter Que desembolsar Pra fazer seleção Talvez duas vezes Ou até três vezes O que você gastou No seu curso de comissário Olha lá A escola Lá em Cacoal Rondônia Olha aí Existe também Uma opção Né Então Vamos lá Você já achou O valor de uma vinda Pra São Paulo E volta pra casa Agora você já sabe Quando você vai gastar Pra vir pra azul E quanto você vai gastar Pra ir pra Volipaz Em Ribeirão Preto Ou em Campinas Tá aí Agora Pra Gol Multiplica por dois E pra Latam Multiplica por três E isso que as companhias aéreas Praticamente todas elas Encurtaram uma fase presencial Que são os testes online Que antigamente tinha mais Em 2019 A Latam chamou os candidatos Cinco vezes Em São Paulo Isso que eu ia comentar Com você sobre a Latam Que antigamente Existia muito mais Frequência Dos candidatos Lá no Na sua Na sua sede Pra seleção Não era isso? Porque Como você falou Em três vezes Mas eu lembro Que tem candidatos Que fizeram mais Mais vezes Né Exatamente Então Pronto Agora a gente já tem uma ideia Ok? De valores Isso para o processo seletivo Até o dia que a empresa Te liga e fala assim Parabéns Você é o mais novo Blue Angel Você é o mais novo Time de Águias Você é o mais novo Comissário Latam E aí Você vai entregar Seus documentos Hoje as entregas Também são digitais Economiza uma vinda Pra São Paulo Ou pode mandar Pro SEDEX Quem mora longe As empresas Flexibilizaram Bastante isso Ok Aí vai começar O seu treinamento Vamos falar Treinamento agora Marquinhos Isso A gente já calculou Aqui na live Quem está chegando agora Está pegando o bonde andando Depois assiste o começo Nós estamos fazendo uma live Para desmistificar E dizer exatamente Quanto custa Para vir Para São Paulo Fazer o processo seletivo Seja em qualquer Uma das quatro Companhias Que existem no Brasil Hoje Ah Isso vale para Emirates também? Vale Open Day é uma vez Acesso Manday é a segunda vez Então multiplica por dois Exato Coloca o caderninho Open Day Acesso Manday Emirates Acabou Pronto Eu já descobri Agora Antes da gente pensar Como que a gente vai fazer Para ganhar esse dinheiro E aí tem um plano Para assaltar banco Que eu vou ensinar daqui a pouco Né A gente vai fazer o que? Falando treinamento Se para vir uma vez Já tem isso Quanto que eu vou gastar Scott Para ficar no treinamento E aí uma coisa Que a escola de viação Também não te conta Que você vai ter que bancar O seu treinamento No começo Todo mundo acha Foi uma das coisas Que me assistiu Tirando a Emirates Que te leva para lá Te dá passagem de avião Te banca tudo As empresas aqui no Brasil O começo do treinamento Você que tem que pôr do bolso Scott Mas eu ouvi falar Que eles pagam lá Um salário de treinamento Sim Eles vão pagar Eles vão te dar Suas diárias Enquanto em treinamento Mas quando? 40 dias depois Que você começou Como toda empresa do mundo Você trabalha primeiro Depois você recebe Então não pensa você Que quando você botar O primeiro dia No centro de treinamento Que tiver a integração Já vai ter a sua conta 2 mil reais Salário de treinamento E mais todo o pacote De diárias Não Isso não vai acontecer disso E aí a galera Está escrevendo Não sabia disso Escreve aí Quem sabia disso Quando eu fiz O processo da Azul Ou Scott Lá em Campinas No meu primeiro processo Que eu fiz Em Alphaville Não falaram isso Mas no meu segundo processo Que eu fiz em Campinas Eles já falaram isso Lá na hora da seleção Sobre esses custos Quando faz a apresentação Da empresa E isso me assustou bastante Porque eu não sabia Eu não tinha esse conhecimento Sabe? E eles mesmos avisaram Vocês que passaram Já estão no suficiente Para Campinas Tem que ficar em Campinas Para os treinamentos E a empresa não custeava Esse período Só depois Vamos entender isso O que acontece? Vamos entender Como é que funciona isso Marquinhos É assim Vamos falar de cada companhia Agora Vamos dividir em cada companhia Aérea Eu não estou calculando O tempo hoje Então você calcula o tempo aí Vamos falar primeiro Das empresas de um único dia Que é a Azul E a Voipass Ok? Se você passar na Voipass O treinamento deles Em média Hoje está durando 40 dias O programa de treinamento deles Hoje em média Está durando 40 dias Em Ribeirão Preto Ribeirão Preto É uma cidade do interior de São Paulo Que fica 300 quilômetros da capital Que você vai ter que morar por lá Você vai ter que alugar uma casa Alugar Ou dormir num hotel Ou uma pensão Imagina quanto custa Você ficar 30 dias 40 dias num hotel O hotel não vai fazer Para você um pacote maravilhoso Que de 150 reais a diária Você vai pagar 100 Não Você vai dar um desconto Para 120 Olha lá E no começo Você não conhece ninguém Você não tem amizades Para rachar com alguém Então normalmente A galera Fica num hotel Por uma semana Depois no treinamento Faz amizade E aí alugam alguma coisa E dividem em 7 8 pessoas Uma casa É o que se faz Normalmente em treinamento Em Campinas É a mesma coisa Em Viracopos Não é A Uni Azul O treinamento da Azul É obrigatoriamente Na Uni Azul Em Viracopos Então Você Quem é da capital De São Paulo Até faz essa maluquice De vir para São Paulo Todo dia Porque tem um ônibus azul Não paga nada Tudo Só que É duas horas para vir Duas horas para voltar Se não tiver trânsito Você está morto Você não tem condição Depois de estudar Então a galera Acaba fazendo o que? Tem pensões Em volta da Azul Em volta da cidade Ali onde está Viracopos Tem pensões específicas Para comissários Que cobram Uma média De 1.200 reais Por mês Nesses 1.200 reais Estão inclusos O café da manhã E o transporte Até a sede da Azul Ida e volta Então já economiza Alguma coisa De Uber Só tem o almoço Você vai almoçar Na própria Uni Azul Olha que legal Você almoça Na própria Uni Azul Só que a Azul Ela te cobra Esse almoço Ela te dá O almoço Na frente E depois Ela cobra Uma taxa Que é simbólica 10, 12 reais Por dia Ela desconta Depois de você Lá na frente Ah, tá Por que a Azul Faz isso? A Azul faz isso Porque ela economiza As diárias Se ela fosse te dar A diária De 72 reais Que é a média Em treinamento Claro Ela vai gastar Muito mais Então ela te dá Um almoço O que acontece? Se você ganhar 72 reais de diária Você conseguia Comprar seu almoço Sua janta Sobrava Mas como ela Tirar o almoço Te cobra Depois Um simbólico Lá na frente E o café Da manhã Já tá lá Na pensão O dinheiro Pra jantar Você tem que ter Nego Senão Como é que você Vai? Ficar sem comer? Entendeu? Verdade E aí você vai ficar 40 dias na Unia Azul Tirando sua carteira Fazendo seus cursos Blá 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 Inclusive esse é um tema De outra live Que eu vou fazer Uma outra live Que pode ser até aqui Na sua página Se você quiser Sobre programa geral De treinamento Com o treinamento De uma companhia aérea Eu tô demarcar Isso em maio E aí A Azul vai te pagar Um salário Que a gente chama Salário de Comissário em treinamento Todas elas pagam Isso é lei Que tá na casa De seus 2.200 reais 1.900 e pouco Essa média Só que você vai receber isso Entendendo que você Foi contratado Dia 1º de maio Vai retirar A folha de pagamento Você vai receber No quinto dia útil Você vai receber lá Pro dia 10 de junho 40 dias Como é que você fica até lá Como é que você paga hotel Como é que você paga o jantar Como é que você Entendeu Então se a gente fizer um cálculo Que você gaste Vamos falar da pensão 1.200 na pensão Mais 20 reais Pra jantar todo dia Vezes 40 Ia dar 800 2.000 reais Pra você ficar no treinamento Se você for econômico E não tomar um cafezinho 2.000 reais Pra você fazer o treinamento Da Uniazul Você recebe isso depois Mas a hora que chega o depois Já tem outro mês Pra pagar de pensão Percebe? Exatamente Você vai ser comissário Vai ser contratado E vai ganhar 7.000 reais por mês Vai levar 6 meses Pra você começar A ganhar esse valor Exato Porque 7.000 só entra Depois que você tem diárias Quilometragem Quilometragem Instrução Agora Ok Na passareta Na avô e paz É a mesma coisa Mais ou menos isso Que você vai ter de investimento Pra você morar ali Na região Agora Se a gente for falar agora Da Gol E você ficar numa pensão Aqui em Congonhas É isso Essa média De 1.200 1.300 Para ficar numa hospedagem De uma pensão E quando eu falo pensão Eu tô falando De dividir quarto Com 4, 5 pessoas Tô falando De não ter talvez Um conforto De se concentrar Pra estudar Porque todo mundo Quer fazer farra Se você tá dividindo Um apartamento Você tem talvez O seu quarto privado Scott Mas se eu alugar Um quarto sozinho Em Congonhas Tem kitnets Pra alugar? Tenho A média de 2.000 reais O aluguel De uma kitnet Aqui por mês Por mês? Imagina Então tudo depende Do seu bolso Se você tem Paitrocínio Se você não tem Olha lá Estamos com 40 minutos Vou dar uma aceleradinha aqui Isso Então na Gol Você vai ficar 60 dias em treinamento Então são 2 meses Multiplica isso Vezes 2 Obviamente No 40º dia Você já começa a receber E na Latam Você vai ficar Quase 3 meses Em treinamento São 70 dias Lá em Guarulhos E tá afastado De tudo Agora Aeroporto de Guarulhos Em relação Lugar pra comer Pra tudo isso Esse assunto realmente Me assustou bastante Sabe Scott Porque eu não tinha Essa noção mesmo Dessa reserva Do treinamento Sabe Eu achava que a gente Queria Sei lá Ter um local Pra gente ficar Olha só que mentalidade Eu Fantasei aqui na minha cabeça Que é ter um local O treinamento Tipo Sabe A gente ficar hospedado Pela empresa Durante esse mês Treinamento A gente começa a voar E depois tem a base Que isso Que isso também Veio complicado Então Vamos lá Então já falamos Dos valores Que a gente vai ter Despesa em treinamento Durante o processo Minha mente tem que estar boa Pra eu poder estudar Beleza Aí eu me formo lá Tem a minha formatura Depois eu começo a voar Aí eu vou ser transferido Pra base Que eu fui contratado Então eu sou De São Paulo Fui transferido Pra Salvador Sou de São Paulo Fui transferido Pra Belo Horizonte Fui transferido Pra Fortaleza Pro Recife Eu vou ter que alugar Uma casa do meu bolso Eu vou ter que dar Um calção Ou eu vou ter que ter Um fiador Quem é que hoje Consegue ter um fiador No mesmo estado Que foi contratado Um calção hoje Pra você alugar Um apartamento São três salários São três vezes O valor do aluguel Uma média De qualquer apartamento Hoje aí É mil e quinhentos reais Eu tenho que ter Cinco mil guardado Pra dar esse calção Eu vou ter que ter A passagem de avião Eu já não vou gastar mais Porque essa torre de campeonato Eu já estou no sistema Da empresa Eu tenho passagem Pra ir pra baixo Pra cima Mas quando eu chegar Nesse apartamento Se não for apartamento Imobiliado Eu vou ter que começar A colocar algumas coisas Pelo menos um colchão Então Tudo isso É dinheiro Tudo isso É investimento Que depois vai ser diluído Tá, mas É dinheiro que eu tenho Que tá pensando nisso Então Falamos de todas Essas despesas Todos esses investimentos Temos agora Uma clara ideia De quanto cada um Vai ter que botar aí Pra poder fazer Seleção e ser aprovado E depois ser contratado Agora vem a dica Como que eu faço Pra guardar esse dinheiro Pra ganhar esse dinheiro Se hoje o meu salário É ali, ó Contadinho Se hoje o que eu ganho Eu tô gastando Aí agora eu tenho que olhar Pras minhas finanças Eu desperdiço Eu gasto com besteira Eu poderia começar A economizar Eu tenho que começar A fazer esses questionamentos Porque eu faço Uma análise Quando o cara Começa o curso De comissário E muita gente Não faz a prova Da NAC Porque depois De quatro meses Ele diz que ele Não tem 270 reais Pra fazer uma prova Mas se ele tivesse guardado Três reais por dia Durante quatro meses A prova da NAC Ele tava paga Então agora Como você não sabe Quando você vai ser chamado Pra uma seleção Você já pode calcular Uma ideia Então vamos calcular Uma ideia Vamos ser muito honestos E aí agora Eu vou falar uma coisa Que vai chocar muita gente Pessoal Nós estamos vivendo Um momento De crise Na aviação mundial Que desculpa Se eu for ferir Agora vocês Mas eu tenho que ser verdadeiro Nós não vamos ter Processo seletivo Pelo menos Pelo menos Até setembro E eu tô sendo Muito, muito, muito Otimista Mas é a realidade Eu que tava No meio do processo Eu que tava Na última fase Desculpa Esquece Que quebrou tudo Parou tudo A empresa aérea Não sabe nem o que ela faz Com os comissários Que estão trabalhando Quem dera Chamar mais gente Exato Tomara que as empresas Congerem os processos E quando voltem Seja lá quando volte Chame essas pessoas Que é o normal Elas fazerem isso Que é o certo Tem que fazer, né? É, mas a gente não pode Contar com isso Então Claro Vamos colocar que em setembro Volta Vamos trabalhar com a hipótese De setembro Eu tenho maio Junho Julho Agosto Setembro Eu tenho cinco meses Pra juntar esse valor Aí eu pego o valor Cinco meses São 150 dias Eu divido o valor Que eu preciso Pra passar no processo seletivo Uma fase Duas fases Três fases E divido Por 150 dias E eu vou descobrir Qual o valor Que eu preciso Ter economizado Por dia Ou ganho A mais Por dia Pra quando chegar Dia 1º de setembro Se eu tiver a benção De ser chamado Eu já tenho Pelo menos Pra manter O meu processo seletivo Faz sentido Isso tudo, pessoal? Esse cálculo? Com certeza faz A gente prevê Quando vai voltar As seleções É o idiota Da pessoa que falar Que sabe Quando vai voltar A seleção Não existe isso Não tem como Nós estamos vivendo Uma crise Que nunca aconteceu No mundo Eu já vivi Várias crises Na aviação Ficamos até Ter três anos Sem nunca ter Uma vaga De emprego De comissário Mas a gente sabia Que a aviação Estava passando Por um momento Opa Tem uma travadinha Desceu Voltou aí, Scott? Desceu Scott? Vamos aguardar A gente A internet Deu uma Travou aqui Scott Melhorando Saiu Caiu aqui Gente Deixa eu verificar Se O que aconteceu Peraí, gente A internet Deu um problema Acontece As melhores famílias Né Vamos ver aqui Guardar Se consegue Conectar novamente A live Vai ficar guardada Vai ficar gravada Sim, Renata Já que você Perguntou Será que Aconteceu Com o Scott? Vamos aguardar Ver se ele consegue Entrar novamente Voltou Vou chamar aqui Novamente Scott Peraí Falta agora Gente Quinze minutos Para finalizar A nossa live A internet Deu uma paradinha Mas tem problema Não, aconteceu Voltou Voltei Voltei Tá me ouvindo aí? Tem, agora sim Na verdade É o horário Né Esse horário Tem um milhão É, esse horário É, aí tá um monte De gente fazendo live também Não tem problema A live tá sendo gravada O Carlos depois Vai juntar as duas Então, retomando aqui Né O que aconteceu? A gente Não vamos ser Vamos ser realistas A gente não vai ter Uma seleção tão cedo Então eu só tenho Duas opções Guardar dinheiro E estudar E se eu tiver Inteligência Pra fazer as duas coisas Simultaneamente Guardar dinheiro E estudar Quando a minha seleção Acontecer Eu vou estar preparado Intelectualmente Financeiramente A chance de dar certo É maravilhosa É maravilhosa Não adianta ficar chorando As pitanga Se lamentando Oh meu Deus Não adianta É dois trabalhos Trabalho de ficar chorando E parar de chorar Então Pega todo o valor Pega todo o valor Que você já calculou aí Que eu te ensinei a calcular Joga numa planilha De Excel Vai ajustando Conforme os valores Foram aumentando Ou diminuindo Divide por um prazo De 150 dias Você vai ter ideia Que você vai ter que economizar 10 reais por dia 35 reais por dia E aí agora As dicas De como ganhar Esse dinheiro Já que eu tenho Um trabalho fixo E ganho um salário fixo E não sobra dinheiro Eu não sou milagroso Eu não vou assaltar banco Eu não vou pegar emprestado Me endividar Com cartão de crédito Então Eu tenho que ter Uma receita A mais Pra completar isso E aí eu tenho que usar Da minha criatividade Dica Quais são os talentos Que você tem Que você pode Transformar em dinheiro Exato Eu brinco No curso de Banco e Seleção Eu brinco Não é pra vender o corpinho Não precisa disso Né Quais são os talentos Que você tem Que você sabe construir Fabricar Desde um brigadeiro Desde um bolo Desde um artesanato Desde qualquer coisa Descobre o que as pessoas gostam Descobre o que você gosta de fazer Eu tenho aluno meu Que vende trufa Pra guardar dinheiro Pra fazer seleção Que vende brigadeiro Que vende água no farol Não importa o que você vai fazer Não tem humilhação Não tem nada É cara É teu fome Não é de vergonhoso Né Não é de vergonhoso Eu sempre falo isso Não é vergonha você Porque lá na frente Você vai colher tudo isso E olha Olha A beleza da história Que você plantou Vai virar tua história Vai virar tua história Eu tô entrevistando Todo dia Uma pessoa de sucesso Às 11 horas da manhã Contando histórias maravilhosas Então Não tem vergonha de nada Pessoal Quando eu era despachante Eu ganhava Vai Dinheiro de hoje Eu devia ganhar R$1.100 por mês Eu não conseguia me manter Eu entrava Às 4 horas da manhã No aeroporto de Congonhas Saia às 11 Pegava a minha motinha O 125 Ia pra São Bernardo Na garagem da minha mãe Eu montei uma serigrafia Eu fazia camiseta Pegava no baúzinho da moto Ia lá no Brás Comprava o tecido Fazia camiseta Levava pra vender Fiz muito adesivo Cheirei muita tinta E nem por isso eu morri Olha, Sueli A Sueli Diz que começou a vender caldos E sopas caseiras Lá em Gramado Exatamente O que que você tem O que que você tem de talento, cara Coloca isso Nesse momento que a gente Tá vivendo agora Você sabe fazer pão caseiro Cara, faz o pão Cria uma marca Põe numa embalagem bonita E vende a R$10 um pão caseiro Daqui a pouco você tenta Tirando Como que você vai ganhar dinheiro Pra fazer processo seletivo Isso em sua cabeça Não é ficar pedindo dinheiro Pro pai, pra mãe Cartão de crédito Ficar endividando Não Usa dos seus talentos E esse momento eu acho que Esse momento eu acho que É até interessante O Scott A questão de comida Porque Às vezes você já tá em casa Até diado com a comida Que você tem Fazer uma coisa diferente Ali pra vender pra sua vizinhança Imagina Vai ser diferencial Nesse momento agora Sim Então Eu quero fechar essa live Dizendo isso A gente abriu a live Dizendo Que o tema era Como Quanto que eu preciso ter De dinheiro pra fazer seleção A gente detalhou As quatro companhias aéreas A quantidade de vezes Que você vai ter que vir aqui Jogamos uns valores Pra passagem de avião Ou de ônibus Jogamos valores Pra hotel Refeição e Uber Colocamos aí Exatamente quanto Que você vai ter De investimento Pra isso Entendemos que nós Fomos aprovados Um processo seletivo E vamos ter que ficar hospedados Na região do centro de treinamento E isso tem um custo também Vezes 40, 60 ou 70 dias Demos dicas de como Que a gente pode fazer Usando nossos talentos Pra ganhar mais dinheiro Pra pegar um cofrinho E colocar esse dinheiro lá dentro E se for o caso Aplicar ele Pra ele render mais Cara, olha que live maravilhosa Em 45 minutos Exatamente Tá vindo um monte de live De ladainha aí Que não tá Agregando nada Vamos trazer coisas de valor É interessante Por isso que vocês Compartilhem essa live Acabou aqui daqui a pouquinho Cinco minutinhos A gente encerra Pega essa live Marca cinco amigos Compartilha pra um monte de gente Porque eu tenho certeza Que esse conteúdo é Primeiro Pioneiro Ninguém falou disso Até hoje aqui É um privilégio mesmo Que vocês estão tendo Exatamente Agradeço a todo mundo Que tá assistindo mesmo Façam isso Reveja a live Anota todas as informações Em um caderninho Repense sobre isso Vê a sua situação atual Financeira Que tá passando Como que você pode melhorar isso E começar a fazer sua reserva Porque isso é realmente O que o Scott falou, gente Isso é real E eu vivi isso Na minha própria pele Com os meus processos Que realmente Quando você não tem uma base Você vai Realmente Perder a sua vaga Porque você vai ter estrutura Marquinhos, sabe o que implica? Implica no controle emocional Porque você tá na frente Do seu mencionador Você tá na frente dele E uma voz tá gritando aqui Meu Deus Cartão de crédito Dívida Peguei dinheiro emprestado Eu tenho que passar Eu tenho que passar E aí você reprova Essa cobrança De que eu tenho que passar Exato E aí você reprova E aí você reprova E reprova e ainda tem a dívida Pra pagar Tem gente que fica um ano Pagando a prestação de avião Do processo seletivo Que reprovou Exato Então você Você complica mais ainda Olha lá A galera falando Tem que juntar Dez mil reais Isso é três vezes mais Do que você investiu No curso de comissário Três vezes mais Exatamente Que legal Que legal Abraço Espero que vocês tenham gostado Dessa live Porque A gente agradece mesmo Realmente Todo mundo Espero que realmente Tenha agregado Esse conteúdo A vocês E aí E Porque Nada mais Quando eu trouxe Esse conteúdo Aqui pra Pra página Gente Porque realmente É uma necessidade Até de vocês Poderem conhecer Quem é o Alexandre Scott Que é um profissional De excelência Realmente está aí Pra ajudar Os comissários A conseguir As suas Suas asas Eu sempre estou aí Com ele Fazendo os cursos Realmente Eu tenho um grande Assim Um grande prazer mesmo De ter conhecido Porque Abre a mente da gente Sabe Orienta Nós temos Uma orientação Coisa que É importante Você ter essa orientação Sabe Porque é tão difícil Conseguir As nossas asas Por meio só O comissário Que não tem Esse preparo É tão difícil A caminhada Então Tem várias barreiras Que você não tem Essa noção Né Então É super Eu convidei ele Pra fazer Eu agradeço demais O Alexandre Scott Por essa Por seu tempo Aí Porque também Tá com todos os dias Com live Também No seu Instagram Melhorando pessoas Não é isso? Tem dia que eu tô fazendo Três lives Mas vai A galera tá perguntando Se vai ficar salvo Meu parceiro English to fly Aí Sacha Santos Vai ficar salvo Vou colocar no YouTube Amanhã eu subo pro YouTube Mando o link Depois pra vocês Aqui na página Assistam novamente Anotem Faz a lição de casa Qualquer dúvida Eu estou disponível Me chama lá no direct Da Melhorando Pessoas Que eu tido dúvidas Se você não entendeu Ajuda você a fazer o cálculo A minha missão É fazer você voar É pra isso que eu existo Pra isso que existe Melhorando Pessoas Muito obrigado Pela página Diário de um comissário Obrigado a você Obrigado a sua equipe Ao Carlos Que tá aí na equipe Que eu tô vendo ele aí Sempre mandando as informações Obrigado a vocês Comissários Estudos comissários E todo mundo Toda a equipe Todos os amigos Que estão aí De verdade E até a próxima Quem sabe Vamos trazer outro tema Pra cá Diferente Isso Vamos trazer outro tema Pra vocês E é isso Compartilha E estudem Estudem E façam a sua reserva Muito obrigado Boa noite a todos Se fizer um brigadeiro gostoso E estiver aqui perto de São Paulo Eu chamo no delivery Pra entregar aqui em casa Tá bom? Um grande beijo Valeu Melhorando pessoas Segue lá o canal Melhorando pessoas No YouTube Segue lá gente Segue lá o Melhorando pessoas Nosso Telegram Dicas do Scott Já tá com 1.500 pessoas Olha aí Olha aí Vamos lá Isso aí Qualquer coisa Fornece o link pra vocês Gente Muito obrigado Boa noite Bons estudos a vocês Tchau, tchau Obrigado Marquinhos Nada Obrigado a você Obrigado